Fala galera, saudações mais uma vez do canal, a VFBR pessoal dando quantidade de nossas vídeo-aulas, dicas tutoriais Continuamos a falar sobre as melhores dicas para você otimizar o seu Windows 10 para um melhor uso em 2020, tá bom? O pior dicas do canal, primeira parte dessas dicas, no caso da minha vídeo-aula eu falei sobre dicas de particionamento Particionamos nosso disco rígido, tá? Seja um HD ou um SSD Ensinei você a particionar, excluir, redimensionar Segunda parte falamos basicamente de drivers e Windows Update, tá bom? Utilização de drivers, backup Nessa terceira parte são dicas referentes à personalização A primeira dica que eu dou para você é o seguinte A você substituir o visualizador de fotos do Windows 10 Muita gente não gosta desse visualizador, tá bom? E gostaria de trabalhar com o visualizador antigo, no Windows 7, 8, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? É muito tranquilo, ó Vou deixar esse arquivo na descrição do vídeo O arquivo em bloco de notas, é claro Certo? O que a gente vai fazer? Tô com o arquivo aberto aqui Você vem aqui, ó Salvar como E vai renomear ele com fotos-winus E põe extensão .reg E você põe aqui, ó Todos os arquivos E dá um salvar O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo de registro Você vai executar esse arquivo Vai clicar em sim Sim E ok Feito isso Clica na imagem com direito Abrir com Certo? Escolher outro aplicativo Setinha para baixo aqui, mais aplicativos E ele vai estar aqui embaixo, ó O visualizador de fotos do Windows Clicou Seleciona aqui Tá bom? Porque a partir do momento que você abrir qualquer outro aplicativo de extensão JPG Ele não vai pedir mais para você escolher o aplicativo Ou não vai abrir mais a versão recente do visualizador de fotos, tá? Ele já vai abrir direto no visualizador de fotos clássico Tica aqui E isso você tem que fazer também para demais extensões, tá? BMP PNG Você vai fazer uma vez só E dá um ok, ó Aí a partir do momento que você abrir o arquivo novamente Ele vai abrir já na versão clássica Tá? Essa é a primeira dica de personalização que eu dou para vocês As demais dicas estão basicamente em configurações, ó Cliquei com o direito, configurações A primeira dica que eu dou para você é a seguinte Quando a gente não sabe, a gente consegue personalizar o mouse No Windows 10 Aqui a gente vai fazer Dispositivos Mouse Aqui você define, ó O mouse para destro ou canhoto Certo? Se você clicar aqui, ó Ajustar mouse, tamanho e cor Ó, você consegue selecionar o tamanho do ponteiro Ó que interessante, ó O estilo desse ponteiro Ó, bem legal Tá? Bem interessante A cor também, ó Se você clicar aqui, ó Consegue definir uma cor Para trabalhar Bem legal Tá? E a espessura do cursor também Tá bom? Feito isso Quais outras dicas de personalização que eu daria para você? Aqui, ó Vamos aqui em personalização E aqui você consegue fazer a maior parte Das personalizações do seu Windows 10, ó Primeira personalização Tela de fundo, ó Você pode escolher uma imagem que você quiser Ou uma cor sólida Ou slides, ó Bem interessante Tá? Cores Aqui você consegue escolher o tema escuro Para o seu Windows 10, ó Ó que interessante Bem legal Tá, ó Pode escolher também Outra cor de destaque Para a sua tela de fundo Certo? Na parte de tela de bloqueio Você consegue definir uma outra imagem Para a sua tela de bloqueio, ó Certo? Ó Um destaque do Windows Ele vai te dar algumas opções Você pode escolher outras imagens, ó Fica a seu critério Ou procurar uma imagem No seu computador Certo? Parte de temas Mesma coisa, ó Consegue alterar, ó Tema da tela de fundo A cor Sons Tá? Harmonia Bem interessante Também, ó Você consegue mudar o tema, ó Pelo tema que você quiser Fontes Certo? Você consegue Utilizar o próprio Windows 10 Para Adicionar Novas fontes Para os seus Editores de texto, ó Você vai clicar aqui Embaixar mais fontes Na Microsoft Store A própria loja Da Microsoft Windows Disponiza para você Fontes gratuitamente, ó Só clicar em cima Ele vai te dar opção Para você fazer um download Da mesma forma Com temas, tal Só clicar em obter, ó Eu não falei da parte de temas É a mesma coisa também, ó Ou abaixar temas Na Microsoft Store Ele te dá uma gama De imagens Bem legais Para você personalizar isso, ó Bem interessante E fica a seu critério também Tá? Fontes Eu já falei Iniciar, ó Ele vai dar a opção De você personalizar Esse menu iniciar, ó Um exemplo, tá? Mostrar blocos Mostrar mais blocos No menu iniciar, ó Ou mostrar menos Mostrar lista de aplicativos, ó Ele já fica diferente, ó Mostrar aplicativos Acionados recentemente, ó Ele não vai mostrar para você Mostrar sugestões No consultamento do menu iniciar Você pode também tirar essa opção, ó Mostrar itens abertos recentemente Listas de atalhos E aqui você também pode escolher, ó Quais pastas serão exibidas No menu iniciar Você escolhe o que você quiser Configurações, documentos Perceba, um download desativado Músicas, ó Você pode incluir Ó, ele vai adicionar aqui Para você, ó No próprio menu iniciar Tá bem legal Dá para a gente fazer Bastante coisa Tá bom, galera? Bem legal mesmo Tá tudo isso aqui Para você fazer com calma Tá? Então assim As dicas de personalização Do Windows 10 São basicamente Essas Tá? Ah, e tem a última opção Que você quis dizer Que é a barra de tarefas Ou você consegue trabalhar também Ocultar a barra de tarefas, ó Ocultar automaticamente A barra de tarefas No modo tablet Como não estou trabalhando Te deixa desativado Usar botões pequenos Na barra de tarefas Ó, que legal Ela ficou bem menor, ó Certo? Usar e esperar Para visualizar A área de trabalho Substituir o prompt comando Pelo PowerShell Mostrar notificações Esse aqui que eu acho bem interessante É escolher o local Da sua barra de tarefas, ó Eu posso mudar Direita Superior Esquerda Ó Aí ele muda Automaticamente Tudo isso Fica a seu critério Tá bom, galera? Então basicamente É isso Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Aí, você gostou Deixe seu joinha Para fortalecer o vídeo De igual ao canal Você que gostou Me descreve E você que gostou Muito mesmo Compartilha Os nossos vídeos Tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus